Ô seu lixo, você tá surdo, pedaço de cocô! Que foi, pai? Eu tô a meia hora gritando pra você levar papel higiênico no banheiro pra eu limpar meu... Pra eu me limpar, e você não foi? É que eu tava de fone de ouvido assistindo Onipice, eu não escutei... Então já que você não escuta direito, eu vou te levar no otorrino! Não precisa, pai, eu já sou otorrino! Você é otorrino? Não entendi. Olha só! Otorrino! E agora? Eu tô sério! Que viagem é essa, véi? Eu tô com raiva! Ai, cara!